Chama a atenção aqui das pessoas que são cívicas e se preocupam muito mais do que com o próprio umbigo com a situação dos outros e a situação da vida pública brasileira. Onde tem gente honesta e onde tem muita gente desonesta. Se não fosse assim, você não tinha um cuidando do outro, um fiscalizando o outro. E fora isso, a sociedade também fiscaliza e pode fiscalizar. E você dirá, poxa, mas até isso eu tenho que fazer? Eu já pago o salário desse agente todo e ainda tenho que fiscalizar? É. E, aliás, não estranha, assim é no mundo inteiro. Existem organizações que cuidam exatamente, que ficam fiscalizando os atos públicos. Nem sempre está tudo errado, tem coisas certas lá. Mas na eventualidade de ter alguma coisa errada, depois a gente fica reclamando pelos cantos, mas nós fizemos o nosso papel de fiscais. Então, você, se é uma questão que te interessa, está aqui uma chance de você se tornar um observador também disso tudo. Não só para contemplar, mas cobrar medidas. É para isso que existe o Observatório Social do Brasil. Tem no Brasil inteirinho. São pessoas de bem, cidadãos de bem, que resolveram fazer alguma coisa, além de pagar impostos. E aqui em Matão nós temos o Observatório. E o Observatório, se esse é um assunto que te interessa, você está afim de participar, o Observatório está exatamente agora em busca de mais voluntários nesse trabalho de fiscalização dos atos públicos. E é o assunto de agora que o João Luiz Guimarães, presidente do Observatório de Matão, trata com o Adalberto Borges na entrevista em seguida. Ele já está à sua disposição aí, Adalberto. Nove horas e dezessete minutos. Primeiro, João, muito obrigado pela sua atenção com o nosso Departamento de Jornalismo, aqui da Saudades FM e também da TVM. Nós recebemos aqui o comunicado que o Observatório Social aqui de Matão está à busca de novos voluntários. Qual seria esse trabalho desses voluntários hoje no Observatório aqui de Matão? João, bom dia. É um prazer ter você conosco aqui no jornal. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Eu é que agradeço pela oportunidade. Adalberto, nós fazemos então o nosso trabalho, um dos principais trabalhos é o acompanhamento da gestão pública, tanto da Câmara Municipal quanto da Prefeitura Municipal. E dentro desses trabalhos, um deles que a gente dá bastante importância é com relação às compras que são feitas, tanto na Câmara Legislativa quanto na Prefeitura. E para fazer essa análise desses acompanhamentos, nós dependemos, né, apesar de nós termos já toda uma estrutura e prosseguimentos para fazer esses acompanhamentos, nós precisamos dos voluntários para que possam nos auxiliar nesses levantamentos, nessas análises. E é por esse motivo que a gente vem buscando, né, a participação de novos voluntários. É um trabalho, na verdade, de cidadania, né, que todos nós, como cidadãos motulenses, poderemos contribuir. Porque a gente entende que não adianta só ficar criticando, só reclamando e não fazer nada, né. Acho que tem que ter uma grande oportunidade, através do Observatório Social, para que a população, as pessoas participem. Não é necessário nenhum pré-requisito para participar, além da boa vontade. A restrição que nós temos é que esse voluntário, ele não pode estar vinculado a nenhum partido político. O Observatório Social é uma instituição não governamental e independente. Então, nenhum de nós voluntários estamos vinculados a partidos políticos. Isso é importante para que nos dê independência no nosso trabalho de observação. Então, a pessoa se tornando um voluntário, ela assina um termo de compromisso de voluntário. Nós temos um código de conduta que ela precisa assinar também. E o voluntário, ele participa de vários treinamentos que são oferecidos pelo Observatório Social, através da Escola da Cidadania. Então, todos nós que, a princípio, não tínhamos nenhum conhecimento com relação à gestão pública, através dos treinamentos, dos cursos que o Observatório oferece para nós, a gente vai se capacitando. E isso nos dá condições de poder fazer um trabalho técnico e muito bem feito. E a gente acredita que esse trabalho venha a contribuir muito com a melhoria da gestão pública. Principalmente nesse momento, estamos tendo bastantes licitações e tivemos uma grande oportunidade agora que a Prefeitura, através da Lei de Acesso à Informação, está nos permitindo que a gente tenha acesso à informação das licitações antes do pregão. Isso nos demanda um trabalho bastante grande para que a gente consiga fazer essa análise de toda essa documentação e, se por algum motivo tiver algum questionamento, a gente possa fazer antes de que o pregão aconteça. Com essa importância, e é por isso que a gente, nesse momento, está pedindo a colaboração da população para que venha participar, junto com o Observatório, desse grande trabalho de cidadania. Como essas pessoas interessadas fariam contato com vocês, João? Então, as pessoas podem entrar... Hoje, nossa sede, nós estamos concediados lá na Associação Comercial, mas, por função da pandemia, nós estamos trabalhando com o nosso coordenador, Romontos. Então, a pessoa pode entrar em contato através do e-mail do Observatório, que é matão, arroba, osbbrasil.org.br Matão, matão, arroba, osbbrasil, osbbrasil.org.br .org.br Ou através das redes sociais, tanto do Instagram quanto do Facebook. É só procurar lá, Matão, Observatório Social do Brasil Matão, e ela pode entrar em contato tanto através do Facebook quanto do Instagram. A gente não tem as nossas páginas, inclusive aproveito para convidar a população a acessar essas páginas, que todos os dias nós estamos com novos comunicados, falando a respeito do nosso trabalho, o que nós estamos fazendo, e o que nós estamos alcançando com esse trabalho para a comunidade. Alguém que queira ser voluntário também dentro desse grupo, tem que ter formação em direito, contadoria, contabilista? Ele tem que ter uma profissão afim ou depende? Não, em absoluto, Décio. A pessoa, ela vai ser capacitada, como eu havia falado anteriormente, através dos cursos que nós temos, né, de preparatórios para os voluntários. São cursos oferecidos gratuitamente, eles são feitos em AD, ensino à distância, é fornecido pela Escola da Cidadania, que é vinculada ao Observatório Social do Brasil. Então, a pessoa não precisa ter nenhum conhecimento prévio, né, ou formação, para que venha participar conosco aí desse trabalho. Atenção, gente, então repete aí o contato, o e-mail, que é por ele que você vai fazer o primeiro contato, matão, arroba, osb.br, osbbrasil.org.br, osbbrasil.org.br. Matão, arroba, osbbrasil.matão.org.br. E por aí você... Ou através das redes sociais. Tá bom, eu pego nas redes sociais, consulte lá o Observatório, Observatório Social do Brasil, Matão, Observatório Social do Brasil, Observação, Observatório Social do Brasil, Matão, e você vai localizar e por ali você pode fazer o primeiro contato. Então, espero que dê certo, que vocês consigam mais integrantes aí, tá bom, João? É muito importante esse trabalho e o nosso trabalho do Observatório, como eu havia falado, ele é de contribuição com a melhora da gestão pública e os nossos recursos, né, que são bastante escassos. E é ficar de zóio no nosso dinheiro. Exatamente. É ficar de zóio no nosso dinheiro. É isso aí. Um abraço, João. Sucesso aí, viu? Muito obrigado a vocês e um bom dia. Obrigado a você. Obrigado.